Nesse vídeo, simplesmente, eu consegui, comprei e masterizei a fruta mamute. A gente conferiu o verdadeiro poder dessa fruta, mostrei vários NPCs que são muito importantes nessa atualização, explora o novo mar e muito mais. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e eu espero que vocês gostem. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Galera, de verdade, mano, eu, na verdade, não sei como começar esse vídeo. Simplesmente, o vídeo que eu postei ontem da atualização do Bloxfruits é... Podemos dizer que foi meio fora do comum, né, mano? A gente clica aqui no vídeo e pode ver que em 6 horas teve, tipo, 300 mil visualizações e tá no em alta. 14 mil likes e eu só consigo dizer uma coisa. Muito obrigado! Eu realmente não tava esperando por tamanha proporção, então eu só quero agradecer a todos vocês pelo apoio. E quem tá assistindo esse vídeo aqui também. Inclusive, há várias pessoas novas que se inscreveram e se juntaram à família aqui do canal. E, bom, meus amigos, eu já explorei algumas coisas da atualização e eu preciso mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu gravei e tal, né, e eu vou narrar por cima pra vocês. Só, antes disso, eu queria testar minha sorte. Que, no caso, agora tem chance de vir duas frutas novas aqui nesse gacha, né? Então, por favor, NPC de fruta. Só te peça uma fruta nova. Só te peça uma fruta nova. Tipo, eu fui ter mamute, né? Mas, é... É, ele decidiu mandar uma falcon mesmo. Mas, gente, o que eu preciso falar pra vocês é que eu explorei o novo mar. E, bom, eu tava com alguns amigos e a minha reação, cara, realmente foi algo bem bizarro. Porque eu não entendi nada. A gente começou a ficar num mar que tudo escureceu. E também, com o tempo, aparecia a Ceabiste. Que a gente já tava acostumado com a Ceabiste, né? Tá de boa. Só que teve uma espécie de marinha diferente também. E esse barco da marinha, na verdade, ficava quebrando toda hora o nosso barco. E aí, tinha que voltar alguém pra pegar outro barco. E a gente continua a jornada nesse Cianovo. Na verdade, que não é um Cianovo, né? Só que é um lugar mais... Um lugar tenebroso, dizemos assim. E, gente, pra você ir nesse lugar, é, na verdade, muito fácil, tá bom? Você só precisa vir aqui pra Great Tree. Eu vou pegar aqui um barco qualquer, que, na verdade, eu gostei bastante desse, gente. Que é o barco que voa, né, mano? Eu achei ele muito legal. Me digam aí qual que é o barco que vocês mais gostaram. E, basicamente, você tem que ir na parte de trás aqui da Great Tree, tá? Aqui do terceiro Cia. Então, vamos contornar ele aqui pra poder ir pra parte de trás. E, gente, uma coisa que eu vi muita, mas muita gente comentando mesmo no vídeo passado, é que vão ficar com saudade da nossa querida Kilo. Então, nesse momento que você tá vendo o vídeo, se você vai sentir aí a falta da Kilo, digita FKilo no chat, tá bom? Em respeito à nossa querida Kilo, que foi trocada pela Fruta Rocket. E, na verdade, eu acho que foi por causa de problemas de copyright, né, gente? Eu imagino. Então, assim, né, eu acredito que é por um bem maior do Blocks Fruits pra ele não cair. Mas que vai fazer falta, com certeza vai fazer falta. Mas fica a nossa homenagem nesse vídeo, que eu tenho certeza que muita pessoa vai dedicar um tempinho pra essa fruta aí nos comentários. E, ó, gente, basicamente aqui, ó, vocês tão vendo, a gente tá no caminho mesmo da Great Tree, né? Só que pra trás. E tem essas pedras, tá vendo? E aqui que começa, no caso, a exploração, velho. E já vai aumentando esse negócio aqui, gente, tá vendo? Ó, eu tô no 0, aí agora eu vou pro 1. E a gente vai andando por aqui, e vocês vão vendo que vai aumentando, gente. Vai aumentando bastante. Com mais gente, eu acho que é mais rápido, né? Tem um negócio que você consegue comprar por fragmentos lá na última ilha também. E, ó, foi pro 2 agora. Eu sei que tem uma hora, gente, que chega aqui no 6, por exemplo. Aí fica o furdunço. Aí, realmente, fica bem complicado. Eu vou chegar mais ou menos numa zona aqui mais perigosa. E aí eu volto o vídeo pra vocês. Eu vou só ficar andando reto mesmo, por enquanto. Ó, galera, cheguei aqui no 5. E até mudou aqui, ó, pra Crazy. Eu vou, inclusive, já mudar pra Buda aqui, tá, mano? É, vou mudar pra Buda aqui, que talvez a gente tenha que enfrentar alguns monstros. Ó, inclusive já tá vindo um, olha só, gente. Que é o Tubarãozinho, tá? Tem o Tubarãozinho, tem o Tubarãozão, tem os outros monstros. Ai, 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 ele tá indo atrás do nosso barco. Sai, sai, Tubarãozinho. Sai, Tubarãozinho. Sai do nosso barco. Sai, Tubarãozinho chato. Vamos eliminar esses Tubarãozinhos, gente. Que, inclusive, eles dropam algumas coisinhas, tá? Esses Tubarãozinhos aqui, que são materiais importantes. Aí, ó, Shark Tooth, tá vendo? Ganhamos aí, ó. Mas, ó, vai aumentando ali o contador. E vai pro momento Crazy aqui, né? Vai pro momento Crazy. Aí fica doido. E, ó, quando fica assim, gente... Aí é o perigo, mano. Aí você não enxerga nada. Parece que você tá num jogo de terror. Não tá mais no Blocks Fruits. É aqui que fica bem complicado, gente. Se vocês quiserem o vídeo justamente nesse Cia, que é chamado de Rogue Cia, né? Alguma coisa assim. Eu vou tá chamando alguns amigos também, mano. Que eu confesso que aqui dá até um pouco de medo. Cara, eu tô tomando dano. Eu não sei nem do quê. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada, gente. Eu não tô vendo do que a gente tá tomando dano. Cara, eu realmente não sei do que a gente tá tomando dano. Porque eu não tô enxergando absolutamente nada. E o nosso barco está ficando com pouca vida, tá? Esse barco aqui só tem mil. Então é mais complicado ainda. Mas vocês viram que eu entrei num Rogue Cia ali, né? Ali o negócio era doido. Aqui também é, na verdade, né? Porque a gente tá num mar que é escuro. E olha, gente, pra se perder aqui é muito fácil. Porque você não enxerga nada. Mas, enfim, o vídeo de hoje não é sobre isso. Simplesmente, meus amigos, eu consegui a fruta mamute. E eu consegui essa fruta mamute em uma troca, tá? Que eu simplesmente troquei uma Dark Blade. E a pessoa colocou uma Contra. Eu colocou uma Dog e uma fruta mamute. E como a fruta mamute tá valendo bastante atualmente. Eu acabei aceitando a troca. Até porque eu queria conseguir uma o mais rápido possível. E a gente concluiu a troca. E aqui estamos, gente. Com a fruta mamute. Olha só isso daqui na nossa mão, véi. A fruta tá muito lindinha, cara. Eu achei ela bem legalzinha. Olha, ela tá se tremendo, né, véi? Ela tá meio que se tremendo mesmo. Ela tá realmente tremendo aqui, tá, gente? E agora, né, com isso. Essa fruta mamute, ela deixou uma fruta aqui pra baixo. Essa fruta tá valendo 2 milhões e 700, né. Um pouco menos que a Dog aí. Mas nas trocas agora, ela tá valendo muito, gente. Porque é uma fruta nova. Todo mundo quer ter, né, e tal. E aí acabou que ela valorizou muito mesmo, né. Mas é normal. Fruta que sai na atualização, assim, geralmente vale muito. Eu não consegui a fruta do som ainda. Mas em breve, eu acho que eu posso fazer um vídeo dedicado a ela. E, gente, não só isso, mas também irei tá comprando aqui a fruta mamute permanente, beleza? Então, eu vou comprar ela por 2.350 Robux. E aí, você vai ter essa fruta pra sempre. E prontinho, gente. Já estamos aqui com a fruta mamute. Já podemos, inclusive, conferir aqui o Z da fruta mamute, né. Olha só. Que legal, mano. O Z já é bem da hora. É, e eu vou ter que masterizar isso sozinho, infelizmente. Então, eu já vou preparar aqui a minha portal. Pra gente tá vindo aqui pra Ice Cream Land. Que até o momento, eu não sei se tem um jeito melhor pra gente tá formando maestria. Então, eu vou pelo jeito tradicional aqui mesmo. De tá eliminando o Big Moon. E ó, ela já tá aqui. Então, eu vou ficar com a Buda. E quando ela estiver com pouca vida, eu simplesmente vou pra fruta do mamute e finalizo. Só antes, eu vou ter que fazer um refound aqui, né. Porque tivemos alterações. E a alteração foi que a gente pode agora colocar 2.550 pontos em melee. Podemos colocar em fruta também. E por enquanto, a gente não vai conseguir colocar no máximo a nossa defesa. Porque a gente não tá nível máximo atual, né. Mas quando a gente tiver, a gente vai poder colocar também. E agora, não tem mistério, gente. É só tá tirando o máximo de vida. E quando ela já tá assim, ó. Com bem pouquinho a vida mesmo. A gente troca, no caso, né. Pra fruta mamute. Aí, eu troquei pra fruta mamute. E agora, a gente tenta finalizar com ela. Deixa eu ver. Eu acho que ela aguenta um C de Electric Claw aqui. Agora, toma esse Z. Nossa, 3 mil de dano. É, por enquanto, a gente tem um ataque apenas. Vai ser um pouco chato. Mas assim que a gente eliminar ela uma vez, já vai ficar muito mais fácil. Já que ela aguenta mais um hit. Nossa, aguentou. Ainda bem. Tá, agora o Z. Toma. Nossa, mais outro. Z de novo. E boa. Conseguimos. Agora, a gente já tem alguns ataques aqui da fruta mamute, né. Que vai ser o X. Também, a gente vai conseguir o C. Exatamente. Já conseguimos o C. Agora, o F. A gente vai ter que eliminar mais alguma. E o V também, mais algumas, né. Mas vamos ver aqui. O ataque Z, gente. A gente já olhou. Ele vira meio que esse mamute aqui. Temporário, né. E quando a gente usa o ataque, destransforma. Mas também é bem legal. Lembra bastante o da Dragon lá. O ataque da Dragon. Eu acho que vocês já sabem com o que eu tô falando. Tem aqui o X, né. Que simplesmente, nossa, dá esse impulso pra frente, né. E meio que um dano. A gente já já vai estar testando detalhadamente. E temos aqui o C, que é O. É a mesma coisa, basicamente, que o X, né. Só que esse eu acho que pega um pouco mais em área, talvez. É, pelo que eu entendi isso. Mas vamos lá. Vamos tá respawnando aqui a Big Moon. Com 50 Robux. E... Opa, mano. Acabou de tá respawnando aqui uma fruta. Ah, vamos ter que ir lá buscar essa fruta. Quem sabe não vê uma fruta muito boa, né. Eu vou vir aqui pro Seacastle. Tá, tá a 1.200 metros, galera. Onde será que vai tá essa fruta? Ih, pelo que eu tô vendo, vai tá lá pra Tertomancyon, talvez. Não, na verdade não tá lá, gente. Porque se tivesse lá, não estaria tão longe, é. Como eu imaginei. Nossa, onde tá então? É pra cá, ó. Será que tá indo o Houted Castle? Ah, pode ser, hein, galera. Pode ser o Houted Castle. É, eu vim pra cá e a gente ficou a mesma distância, na verdade. Oxê. Onde que é, então, gente? Não é no Houted Castle. Não é na Tertomancyon. Não é no Seacastle. Hum, pode ser na Nova Ilha. Será que é na Nova Ilha? Calma aí, galera. Deixa eu ver. Mano, é na Nova Ilha. Realmente expawnou uma fruta aqui. Tá, então eu espero que seja uma fruta boa, pelo menos, né. Se fez a gente vir pra cá, é porque vai ser uma fruta boa. E o pior é que eu nem conheço os spawns daqui. Então eu não sei onde ela pode estar spawnando. Ó, 50 metros, 40, 30... Hum, tá perto. Gente, eu acho que já era pra mim estar vendo a fruta, inclusive, hein. Ah, achei! Oxê, que fruta é essa? Ah, é a Chup, né? Quer ver? Que é a Chup? Nossa, é a Chup. E o pior é que eu nem tinha visto essa nova Chup. Só que eu preferia não ter descoberto o novo design dela assim, né. No Fruit Notifier. Mas tudo bem. Vamos voltar lá pro Big Moon. E é, galera. Querendo ou não, a gente elimina a Big Moon aqui com um pouco mais de facilidade. Porque querendo ou não, né, aumentar 100 de status ali já faz uma diferença. Ó, tá com pouquíssima vida. Será que eu já mudo pra Mamute? Eu acho que dá pra tirar mais um pouco, né. É, dá pra tirar mais um pouco. Pronto, eu acho que agora já tá bom. Só a gente equipar a nossa fruta. E agora, toma esse X! Nossa, dá um dano legal. Eita, jogamos ela longe! Sai daqui, Big Moon! Nossa, eu joguei ela longe de novo. Ó, conseguimos ali mais um daninho. E o pior é que essa fruta Mamute parece que vai ser muito bom de combar, galera. Ó, eu acho que eu não tô ficando doido, ó. Realmente. Olha só isso. A gente consegue ter muita movimentação também com essa fruta. Gente, será que isso não vai ser apelão demais no PvP, não? Parendo pra pensar aqui. Enfim, né. Já vamos masterizar a nossa pra garantir que a gente possa usar. Fazer aqui o respawnzinho de novo. E bora lá, só que agora eu vou estar equipando aqui, no caso, esse Lei. Que é pra regenerar a nossa vida mais rápido. E ó, gente. Quem tá assistindo até aqui, eu queria falar pra vocês que basicamente o meu sonho tava sendo de chegar em 1 milhão de inscritos até o final do ano. E sinceramente, eu até pensei que não ia dar mais. Que a gente ia chegar bem perto. E na verdade, eu já tava bem contente com isso. Mas depois do apoio do vídeo de ontem, eu vi que na verdade... É possível a gente tá chegando em 1 milhão de inscritos. Então, se você tá gostando dos vídeos, se você tá gostando de acompanhar um pouco o canal... E quiser se inscrever, sejam muito bem-vindos aí, tá? E vai também ajudando a realizar esse sonho. Que realmente a gente tá muito perto. E é isso. Agora só falta mais um Z. Ah não. Tá com pouquíssima vida e eu não tenho mais nenhum ataque. Agora, vou eliminar... Não, não fui ainda! Que isso? Aí, beleza. Conseguimos aqui um novo ataque. Que no caso, é esse F. Se eu não me engano, esse ataque é um ataque de movimentação, não é? Ó, é exatamente ele! E quanto mais a gente carrega, parece que maior vai ser o dano, tá? Então, se eu vir aqui e carregar muito... Ó, eu acho que agora tá no dano máximo já, né? Quando dá aquele ataque ali, meio que aquele negócio... Eu acho que é o dano máximo que vocês viram ali que foi 3.200 e pouco. Deixa eu ver se eu apertar o F rápido, ó. Aperto o F rápido... Ué, não deu o mesmo dano? Estranho. Eu pensei que daria mais dano. Ó, vou tentar jogar rapidão. É, 3.200, do mesmo jeito. Nossa, gente, mas até o momento, olha como tá essa fruta. A gente pode usar o X, o C, o F, o Z... É... Então, será que tá? Eu não vou falar mais nada. Mas eu vou tá repetindo isso daqui então, galera. De tá expandando a Big Moon e finalizando com a Fruta Mamute. Até chegar nos 300 de maestria. E como eu acho que isso vai demorar um pouco e vai ficar um pouco chato, eu vou adiantar aqui pra vocês e quando eu estiver perto, eu volto o vídeo. É, galera, eu tô fazendo aqui uns testes com essa Fruta Mamute, cara. E, na verdade, essa fruta tá muito fácil de combar. Não, sério, eu vou mostrar pra vocês, véi. Cara, que isso, mano? Tá muito bom de combar, né? Só que eu acho que tá tão bom que... Eu não sei se é tão bom, na verdade. Porque pode acabar sendo até muito roubado pro VVP, né? Eu não sei na prática, na verdade, mas vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar até com a Big Moon aqui com uma vida mais ou menos. Aí, pronto. Geralmente eu tiraria mais vida. Só que eu vou deixar assim pra mostrar um pouco do combo pra vocês. Que, na verdade, não tem muito mistério. Eu vou apertar aqui, ó. X, C, Ué. Tá, agora eu realmente consegui isolar ela, né? Pra onde ela foi? Ela foi lá pra cima, tá? Eu vou ter que jogar ela pra lá de volta. Vamos esperar o nosso X. É porque, na verdade, ela tá sendo jogada lá pra fora, gente. Mas, ó, a gente vem aqui no X. Aí, agora eu uso um C. E é, agora... Tudo bem, mas aí eu uso o F e, tipo, dá muito dano. Tudo nessa fruta é muito fácil de acertar, né? Ó, eu vou usar o X e o F aqui, ó. Aí, 6 mil de dano. E aí a gente vê onde tá a pessoa. Já joga um C também. Já volta o F aqui. Já consegue jogar de novo. Aí a pessoa tá longe. Eu uso o Z que acerta de muito longe. E essa fruta tá sensacional quanto a isso. E, gente, chegamos, então, no 301 de maestria aqui na fruta mamute. E vamos dar uma olhada aqui nesses NPCs? Ou será que a gente olha nos NPCs da última ilha, hein? Eu acho que pode ser um pouco mais interessante. A gente tá vendo lá, né? Mas eu quero muito ver a transformação logo. Eu tô ansioso demais. Olha a transformação do mamute, galera! Mano, nossa! Olha esse pulo! Que pulo é esse, véi? Que pulo é esse? Gente, literalmente, o pulo mais alto do jogo é o pulo da fruta mamute, véi. Que doideira! Olha esse pulo dessa fruta. E dá dano se cair na frente do mob? Deixa eu ver. Dá dano! Cara, a gente literalmente só pular com a fruta, galera, dá dano quando a gente cair. Vocês têm noção disso? Pular com a fruta dá dano, véi. Que doideira, tá? Então vamos lá. Vamos lá pro nosso primeiro, então, aqui. O primeiro ataque é o Z. Gente, o Z é literalmente o Z sem a transformação, só que melhorado. Que vai pra mais duas áreas, né? E também, no caso, aí parece que dá mais dano. É, dá realmente mais dano, eu acho, né? Ou é o mesmo dano? Bom, enfim, só sei que pega uma área muito alta. Muito alta mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Se eu dar o dash pra frente, dá dano? Deixa eu ver. Não, ó. Eu acho que esse aqui não dá dano. É só o pulo mesmo. Beleza. Ó, acertando dois NPCs aqui, o Z. Deu 6.998 de dano. Agora, vamos tirar a transformação e ver aqui quanto fica esse dano. 5.998. Então, realmente, foi 1.000 de dano a mais, né? Na verdade, foi 500 de dano a mais. Porque foram dois NPCs e 1.000 de diferença. Então, beleza. Agora, deixa eu tá vendo esse X aqui, mano. Nossa, o X também tá muito louco, véi. O X é aquele dashão pra frente, né? Como eu falei pra vocês. Não, vamos ter que ver de novo isso daqui. Ah, a fruta tem clique! Galera, a fruta tem clique, mano. Simplesmente clicando com a fruta mamute aqui. Olha só como é que fica. E, cara, eu tô achando que a resistência dessa fruta é muito grande. Oxi! Nosso mamute... Nosso... Nosso mamute travou! Tá. Ó, toma. Toma. Jogamos NPC longe. Tá. Vamos usar o X aqui de novo, ó. A gente segura. O chifrinho dele fica vermelho. E solta, né? E volta a ficar azul. Tá, agora vamos pro C. O C também... Nossa, mano. Realmente o C, ele é muito bom por causa do X também, né? Os dois meio que combam junto. Cara, essa fruta, tipo... Se comba por inteira, basicamente, na verdade. A gente consegue usar o F? Nossa, o F é diferente quando a gente tá com a transformação. Quando a gente tá com a transformação, o F vai meio que dando esse dano pra frente, né? A gente meio que anda mais rápido, talvez, por assim dizer. E a gente pode ficar, literalmente, no PVP fazendo isso. Gente, que isso? Tá certo isso? Tá certo? Será? Tá, eu acho que sim, né? O jogo liberou aí. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser isso aí. A gente consegue jogar aí esses ataques pra bem, bem longe. Né? Talvez um pouco roubado demais. Talvez? Não sei. Ó, o Z. Tá, cadê? Onde que o Monster... Nossa, e o X dá pra direcionar pra cima ainda? E a gente vai pra muito cima. Olha isso! Realmente, essa fruta é bem feita pra combar mesmo. Nossa, e eu acho que até pra upar deve ser boa. Não, sério. Deixa eu tá testando isso nos NPCs das missões que a gente vai começar a fazer, gente. Que, no caso, é na nova ilha, né? Não, eu preciso testar, porque, sinceramente, eu tô achando que vai ser boa pra upar. No caso, com a transformação, né? Porque sem a transformação, acho que não é tão boa, não. Ó, pega a missão Zicha. E, beleza. Vamos começar isso daqui. É literalmente esse daqui mesmo? Ah, não. É esses do lado aqui, ó. Do 2450. Tá, agora vamos voltar pra nossa fruta e a mamute. Mas, enfim, ó. A gente pode simplesmente chamar os NPCs aqui com um clique, ó, gente. A gente chama aqui no clique. Lembra um pouco até a Leopard, na verdade. E a gente consegue ficar usando esse F aqui. A gente consegue continuar direcionando eles? A gente consegue ficar levando eles pra tudo que é lado, galera. A gente consegue ficar assim infinitamente, mano. Se a gente quiser. Olha isso! Eliminei tudo! Simplesmente eliminei tudo. Todos os NPCs que eu precisava eliminar ali, a gente eliminou. A gente leva esse. A gente leva junto, né? A gente consegue limpar tudo com a maior facilidade possível. E ainda por cima, a gente faz rápido, né? Cara, eu achei doideira. Eu não sei vocês, mas eu achei doideira esse daqui. Eu achei bem divertido, inclusive, tá? É uma fruta bem divertida, mano. Ó, vai tomar o Wombo Combo do Mamutão. Vai tomar o Wombo Combo do... Ah, cadê? O NPC sumiu. Ele ia tomar o Super Hiper Mega Combo ali. Cara, o pior é que é muito divertida essa fruta, galera. Essa fruta realmente é muito divertida. A gente tem um clique aqui. Tem esse F que a gente consegue levar literalmente os NPCs longe, véi. A gente consegue usar o X, aí já consegue usar o C e o F e o Z ainda. E já combate tudo ao mesmo tempo. E depois já continuar clicando, igual um doido. Então, realmente, eu achei muito demais essa fruta. Eu não sei até quando. Eu não sei se ela vai enjoar e tal, mas... Tá sendo uma das minhas preferidas. Tá, e eu preciso achar os NPCs nível 2450, que na verdade eu tava eliminando o da missão errada. Porque eu fiquei usando esse F aqui e eu acabei parando em outro lugar, tá? Acontece também, gente. Esse é o problema de uma fruta com muita movimentação, às vezes. Ó, a gente usa o C, beleza? Errei, porque eu tava direcionando pro lugar errado de jogar os NPCs pra longe. É, na verdade, talvez pra upar não seja das melhores, porque joga pra muito longe os NPCs, né? Cada ataque. Tem alguns jeitos de burlar isso um pouco? Tem, mas... A gente teria que usar o clique aqui. Lembra muito uma Leopard o clique, né? Porque depois de um tempo dá esse meio que rugido, que é muito parecido da Leopard. Só tem umas partículas vermelhas de diferença. Ó, ele mereceu outro NPC aqui que falta. E beleza, completamos uma missão. Gente, inclusive, nessa ilha aqui, a gente descobriu alguns NPCs, né? Que no vídeo passado eu meio que não sabia, mas agora eu já tô ciente. Bom, primeiramente, eu sei que tem um NPC aqui em cima. Que no caso ele vende um buff, né? Eu não sei muito bem pra que serve, na verdade. Eu sei que é bom a gente ter. Que no caso é esse negócio aqui de baixo, ó. Brib, tá vendo? Ó, 1.500 fragmentos, entendeu? A gente consegue aqui, ó. E pronto. Basicamente, eu sei que é bom a gente falar com esse NPC. Tem esse outro NPC, né? Que basicamente tem os itens pra gente craftar do Leviathan. Tem este Shark Hunter aqui, galera. Que no caso é o responsável por a gente conseguir spawnar aqui o Leviathan, tá? Que no caso a gente precisa ter duas coisinhas dessa. E depois vai desbloquear essa. Clique, como que eu consigo esses itens? Basicamente é naquele mar que eu mostrei pra vocês, tá, gente? Ó, vocês podem ver até que eu tô com cinco desse aqui já. A gente precisa só de um desse. E meio que parece que a gente ganha o negócio de spawnar o Leviathan uma vez. Então, basicamente, é isso daí que eu tô ciente, né? Teve aí o novo estilo de luta também sanguíneo. Eu não fui atrás dele ainda, mas logo, logo a gente vai. E, gente, tem um outro NPC que não menos importante, né? Que tá nessa torre aqui. Que basicamente é o NPC da gente encantar as coisas, né? A gente só tem que subir essas escadarias aqui, que por sinal são muitas. Eita, vamos vir pra cá. Tá, beleza. Sobe! Aí, subir. É mais difícil do que parece, tá? Subir essas escadinhas aqui. Mas aí a gente fala com este personagem. E aqui tem o negócio de encantar, tá, galera? Olha só que legal, mano. Bom, eu não posso encantar minha Dark Blade porque ela nem tá V3. Então, se eu fosse querer encantar minha Curse de Dual Katana, como que eu faria aqui, ó? Enchante, Sword. Ih, tá fraca também. Eu preciso primeiro upgradear. Nossa, então só o que eu consigo é depois de fazer o upgrade, tá, galera? Então, é, eu vou ter que ir atrás disso aí. Inclusive, a gente pode ver uma coisa aqui que dá pra gente craftar os negócios que encanta, ó. Tem um comum aqui. Que esses itens, inclusive, galera, esses materiais. Aqui ele é daqueles tubarãozinhos que eu mostrei pra vocês. E esses daqui é dos barcos que ficam naquela área lá daquele mar. Mas eu acho que é isso, né, gente? O vídeo foi concluído com sucesso. Oxi, impressão minha. Ô, Curse de Dual Katana. Oxi, galera! Vocês perceberam uma coisa? Vocês perceberam o que eu percebi? Não tá mais com a bainha da espada, né? No caso, era roxo aqui. Não era ou eu tô ficando maluco? Não sei se é bainha da espada que fala, mas a capa protetora aqui da lâmina, né? Enfim, fruta mamute masterizada, meus amigos. Se vocês quiserem, eu faço isso também, só que com a fruta do som. A gente pode estar fazendo. E eu quero ter ela física também, né? A fruta mamute, temos uma aqui. Mas, obviamente, a gente vai começar a nossa saga em busca de várias dela. E eu acho que realmente vai ser muito legal mesmo. Mas pra isso, eu conto muito com o apoio de vocês, que vocês já têm dado. Então, muito obrigado. E eu quero avisar pra vocês também que vão ser dois vídeos por dia, exatamente. Até ter bastante conteúdo postado aí pra vocês já de atualização e de coisas novas aqui do BloxFruits. Então, basicamente é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço pra todos vocês. E tchau!